Olá, o livro de classe que eu quero destacar é esse aqui, Que a União Operária Seja Nossa Pátria. História das lutas dos operários gaúchos para construir suas organizações, de Sílvia Regina Ferraz Pedersen. A autora, como pesquisadora e como professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem participado ativamente por mais de 50 anos na constituição e consolidação do campo acadêmico da história do trabalho e dos trabalhadores no Brasil. Dessa longa trajetória se destacam sua contribuição na formação de muitos pesquisadores dos mundos do trabalho, incluindo essa que vos fala, e sua militância em prol da localização, salvaguarda e difusão de documentos relativos à história do trabalho dos trabalhadores. Com esse intuito, Sílvia Pedersen coordenou projetos que possibilitaram a transcrição e a publicação dos conjuntos documentais que ela foi encontrando ao longo de suas investigações. Assim, ela colocou à disposição dos demais pesquisadores documentos de difícil acesso, em risco de desaparecimento ou até então desconhecidos. E é nesse âmbito que se configura a obra carinhosamente conhecida como que a União Operária. Publicada em 2001, o livro está organizado em cinco capítulos, cobrindo o período final do século XIX até os anos 1920. O principal objetivo da obra é oferecer embasamento documental que permita recompor a rede institucional e organizacional do movimento operário gaúcho. Suas associações, partidos políticos, órgãos de imprensa e suas correlações com as diversas demandas do operariado. Na introdução, Pedersen apresenta uma síntese da produção historiográfica sobre a história do trabalho e dos trabalhadores no Rio Grande do Sul, desde os anos 1970 até as últimas novidades por ela encontradas em 1998, quando concluiu a pesquisa que resultou no livro. Ao longo dos demais capítulos, Silvia Pedersen apresenta a análise cronológica da expansão do trabalho urbano industrial no Brasil, as primeiras associações beneficientes e de socorros mútuos, a ampliação da liderança de correntes socialistas e anarquistas no interior do movimento operário, que ensejaram a realização das primeiras greves no Rio Grande do Sul, e a ampliação de entidades e agremiações, como o jornal A Democracia, socialista, e o jornal A Luta, anarquista, além da fundação de partidos políticos, escolas, as primeiras greves, a fundação da Federação Operária do Rio Grande do Sul, chegando até os anos 1920, com a fundação da União Maximalista. Feita essa breve apresentação, é importante destacar que todos os tópicos são acompanhados da transcrição da documentação que embasou as análises apresentadas. Hoje, depois de alguns anos, foliei novamente as páginas desse livro e observo a quantidade de destaques e anotações que fiz em suas margens, marcas que atestam o quanto essa leitura apoiou os rumos das minhas pesquisas. Ao vê-las, eu lembro com carinho e gratidão do trabalho de sua autora. Certamente, e muito, tem contribuído, tanto para os pesquisadores da minha geração, quanto para aqueles mais jovens, que de tempos em tempos, se animam a estudar a história dos trabalhadores e de suas entidades no Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto